Estou aqui na Agrobalsas 2024 e o girassóis é um símbolo da Agrobalsas. O girassóis, sua beleza e suas lições para as nossas vidas. Para você que nos assiste, o nome já diz girassol. O girassol, ele acompanha o sol. E é claro que o sol já está se pondo, está se despedindo hoje. Mas nós podemos pensar, sobretudo, que uma das maiores lições dos girassóis, além da adaptabilidade nos solos, ele tem a capacidade, a irmandade, de quando um companheiro girassol está meio encaramujado, meio abatido, o que acontece? Os girassóis vão se virar um para o outro e vão emprestar a energia do outro. Esse que está viçoso, está aqui com as ovelhas trabalhando, ele vai se virar para o outro companheiro e ministrar sobre ele a energia. Às vezes, na vida, é assim. Como seres humanos, nós nos abatemos, nós enfraquecemos, nós nos encaramujamos, mas aí vem um outro ser humano, um ser humano girassol, com a sua energia, que foi abastecido com os nutrientes do sol, para nos energizar, para nos fortalecer, para nos potencializar, e nos ajudar a se levantar. A vida é assim. Que Deus levante mais pessoas com esse conceito, com essa visão da natureza, do Criador, dos girassóis, que nos tempos de dificuldade, um ajuda o outro, um empresta a energia para o outro. Que Deus abençoe você, do Maranhão Rural, você em todo o Brasil. Um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração.